Já estamos de dentro do polinho É louco, velho! O carro mudou, hein? Nossa, reduzida! Tá doido, o polo fica nosso Salve, salve, Vengadores e Vengadores! Beleza? Bora pra mais um vídeo no YouTube Hoje vamos falar do Polo TSI Que vai receber o nosso Stage 2 Se vai receber o Stage 2 Esse carro vai sair com muito mais potência Que o original e vai sair algumas peças físicas E vai entrar outras peças físicas Nossa no lugar Com muito mais potência Com muito mais preparação E vai sair também um abafador original Que já tá aqui Então esse carro vai receber o Stage 2 Com escapamento completo Difusor de escapamento, aquele que abre e fecha Dando um ronquinho E aí como tá tirando o abafador original Vai ter um ronco também com o difusor fechado No exato momento já tá saindo fora o catalisador Que a peça restringe bastante a questão de potência Do ronco Dá uma olhada no tamanho da bitela Já vamos mostrar o downpipe Que vai substituir essa peça Isso faz parte da nossa preparação do Stage 2 Sai o catalisador entre o downpipe Ele gera mais potência, mais ronco Ele permite a gente colocar pipoca no carro Porque no catalisador não dá E vamos deixar o bolinho completo A peça que saiu você vira o catalisador Essa que eu deixei separada aqui pra vocês É o downpipe A peça que vai entrar Ela parece bastante o catalisador Só que não tem exatamente o catalisador Que é exatamente nessa parte Então aqui fica reto pra passar mais ar Pra passar mais potência Ronquinho E a gente vai colocar também o difusor de escapamento Que vai conectado na boca do downpipe Então esse carro vai ter dois roncos Primeiro ronco responsável Vai ser essa válvula aqui Abriu a válvula Vai ter um ronco surreal Quando tiver fechado Vai continuar o abafador original E aí esse abafador traseiro não vai ter A gente já arrancou fora É normal Todo polo TSI vem com esse abafador O cliente quer tirar Pra gente ver como vai ficar o ronquinho E vai ficar bacana Por quê? Porque eu já tive um polo Exatamente nessa configuração Você faz o downpipe Mantenha o abafador original no meio E aí você deixa reto Do abafador original do meio Pra trás E aí coloca uma ponteirinha aqui Que o cliente vai colocar também Uma ponteira Então vamos fazer uma configuração Completo no polo Pra você que tem polo TSI Se você acha que seu carro anda bastante Você não imagina no Stage 2 Esse carro aqui vai medir 105 a 110 rodas E vamos liberar com pelo menos 135 cavalos na roda O polinho se transforma Na questão de economia Não vai alterar praticamente nada A tendência é ficar até mais econômico Você tem mais força Você não reduz tanta marcha Pra ultrapassar Fechou? Essa é a oficina do Bem na TV Isso aqui é feijão com arroz Por nós O meu turno 1.0 TSI A gente faz a roda E pra quem precisar de ajudamento Pode chamar em 19-999-8232-30 Fechou? Vamos começar os trampos aí no polo Bom rapaziada A gente cobra um valorzinho um pouquinho anormal Do que a gente cobra no Up TSI Por conta dessa curva Tá vendo aqui ó A curva que tem que fazer Pra substituir o abafador Então quando vai colocar A gente faz esse trampinho E aqui dá pra ilustrar bem Então agora somente esse abafador Vai ser o responsável aí Pelo ronco do carro Antes tinha dois Ó o Fafá vai deixar aqui ó Se liga Essa aqui é exatamente A configuração do escape original Com esse abafador no polo Então a gente arranca Vai ficar com aquele ronquinho encorpado E com o ronco mais direto Com o difusor de escapamento E o difusor de escapamento Além de deixar o ronco mais direto É o responsável pela piada na turbina Essa configuração de escape Na minha visão Quando acelerar o carro Pelo abafador original único Vai ficar mais bonito Que o difusor acelerando Mas ele não pia a turbina Pra piar a turbina Tem que ter o nosso remap Dom pipe difusor E o cliente tá fazendo também Difusorzinho já tá lá Já vamos colocar pra dentro E já mostro pra vocês aí Finalizada a configuração de escape Vamos mostrar então Na cena aí A configuração de escape do polo Já vou mostrar também Com ele funcionando Dando os pipocos Começa aqui no dom pipe difusor Configuração que mais sai Na oficina do Benga TV Abriu aqui Vamos ter um ronco mais direto Piadinha na turbina E os pipocos mais fortes Querendo ou não Por quê? Porque o dom pipe Ele conecta na boca da turbina O primeiro local a sair o som Vai ser aqui Por isso que aqui vai ficar Mais direto Mais forte o ronco E consequentemente A piada na turbina Fechou o difusor Aqui vai ser responsável Pelo ronco Esse abafador intermediário Original do polo TSI Essa configuração fica boa Porque eu já testei no meu carro A gente não vai fazer Se a gente não sabe Se fica bom Com certeza que vai ter Um ronquinho filé E tanto assim No polo No Golf GTI Se a gente deixar O original do meio E tira o traseiro Já dá um ronco suave E um ronco bom Para você ouvir Troca de marcha Quando você dá o câmbio Na troca de marcha Pipoco Tudo isso aí A gente vai conseguir ouvir Só que um pouco mais encorpado Quando a gente compara Com o difusor Porque tem aquele abafador Para dar aquela abafada Outra opção seria Tirar o original Colocar um abafador esportivo Só que aí Ela fica um pouquinho mais cara Dessa opção É a forma Entre aspas Mais barata Para você conseguir Um ronco Encorpado no carro Você elege Um abafador original Para arrancar fora No caso aqui O traseiro E aí a configuração Está feita Agora vai começar A fazer a instalação Da ponteira também Esse carro vai colocar A ponteira Lembrando que o Polo TSI Não vem com ponteira Somente o Polo GTS E aí tem a opção De colocar o spoiler Do Polo GTS Que dá certinho O plug and play Ou fazer o recorte Igual a gente vai fazer aí Que fica bom também Dos dois jeitos Vamos colocar Para dentro da ponteira A gente já mostra O polinho aí finalizado E aí depois Vamos para o dinamomoto Que é a parte mais legal aí Do serviço Bom rapaziada A gente já tem o recorte Feito aí No spoiler original Do Polo TSI Dá uma olhada Na qualidade do recorte Isso aqui é essencial aí Para a gente ter um bom resultado Na nossa ponteirinha E agora ela vai encaixar ali Prendendo a abraçadeira E a gente já mostra O resultado para vocês E está finalizada A ponteira no Polo Você é louco Esse carro aqui Tem uma traseira encorpada Quando está bem fuçado Baixinho Dá para confundir com um Golf Então mais do que nunca Precisava colocar uma ponteirinha Finalizado com sucesso Aquela curva que eu falei Para vocês E aí continua a configuração De escapamento Do nosso cliente Que eu já vou mostrar Um ronquinho Que ficou filé Embafador original no meio Difusorzinho aqui E já era Fechou a configuração Vamos descer o polinho aí Do elevador A gente já mostra aí Fazendo o remap Mas olha só que loucura Ficou top demais Agora no chão A gente consegue ver melhor ainda A ponteira instalada Tudo alinhada Bonitinho Ponteira não adianta nada Ter ela Se não tem a mão de obra Perfeita Para fazer a instalação Então essa é a traseira Do polinho Vamos ligar lá E mostrar o ronco Para vocês Conexão 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 Música Mostramos um pouquinho a configuração de escapamento com o abafador original e reto na ponteira, como eu falei para vocês. Acelerando a gente tem o ronco evidente, isso aqui ainda é com o mapa original, se você quiser fazer essa configuração no seu polo com ele original, vai ser esse o resultado. E agora olha o resultado agora no D, sem acelerar, sem sub-giro, isso porque um vidro está aberto, a gente fechar o vidro, ficar agora só com o ronco do carro mesmo em si é suave, não tem nenhum BOzinho, não tem nenhum barulho que o escapamento faz, vai ser mais quando der o pé mesmo que aí o giro sobe e não tem o que fazer. E aí no toque de um botão a gente abre o difusor, o ronco fica bem mais evidente. Mesmo no D, andando de boa, você vai conseguir escutar o ronco, você vai escutar as trocas de marcha. É por isso que é bacana ter as duas opções, para cada situação você usa um escapamento. Ah, vou moer, vou fazer a gracinha, pipoco, reduzido, é difusor aberto, não tem jeito. O difusorzão chama o acelero, agora vou dar um acelero com ele todo original ainda de mapa, se liga. Até perdo na troca de marcha fica evidente. Esse é o difusor aberto, sem o remato. E aí E aí E aí E aí O TSI finalizado com sucesso Já subiu em dinamômetro Já temos a potência dele original E remapeado Esse carro tem um motor 1.0 TSI Porém o câmbio é automático A potência que a gente vai mostrar na roda É até maior do que mede por exemplo Um Up TSI original Mas esse carro é considerado entre muitas aspas Manco para quem conhece o motor 1.0 TSI Por conta do peso Por conta do câmbio Pós o remape aí não é nada manco Aí sim a gente está falando de um Polo TSI Fussado no Stage 2 completo Vamos lá, 113 cavalos na roda Com uma aceleração de 13.5 Então são 113 cavalos na roda Para puxar um carro que tem mais ou menos 1.400 quilos Ou seja, quase 500 quilos a mais que um Upzinho E um câmbio automático Que acaba dando uma matada na potência Na sensação de potência Original Podemos concordar Para quem não conhece motor turbo que é manco Mas depois do remape já era 138 cavalos na roda 146 no motor Aceleração em 11.6 Mostra o gráfico de potência Olha isso aqui rapaziada É praticamente outro carro Eu vou entregar o carro para o cliente Outro carro O cara está comprando outro Polo Por quê? Porque a curva Ela é infinitamente melhor que o original Esticando até 5.900 Tranquilamente Tem potência Vamos olhar na diferença Olha isso aqui Isso aqui na rua É uma diferença absurda Temos um Polinho Então finalizado no Stage 2 Com mais ou menos 22 quilos de torque E agora bora testar na rua E mostrar o Polinho Que está com dois tipos de ronco Conforme a gente mostrou para vocês Já estamos de dentro do Polinho É louco velho O carro mudou Olha a seduzida Está doido O Polo fica monstro O difusorzão está aberto Obviamente Por esse ronco absurdamente alto Agora eu vou fechar Pelo abafador Toma É isso velho Duas configurações de ronco Que um ronquinho mais encorpado Um ronquinho mais de boa Andando no D Não tem dor de cabeça Quando quiser barulho Apertou um botão Já era O difusor está aberto É ronco garantido No momento o câmbio está no D Drive 2 Drive 3 Vai trocando as marchas Perfeitamente Sem nenhum barulho Para incomodar O dono de Polo Porque o dono de Polo Ele compra o carro Porque ele quer Conforto E depois ele começa A pensar em barulho Depois ele começa A pensar em potência Um dono final de Polo Ele está visando Ter esse conforto absurdo E você falaria que esse carro Tem downpipe Sem um abafador original Somente com um abafador original Você é louco aí Vou até parar de falar Agora se acelera Ronco garantido Da hora rapaziada Essa configuração aí Fica muito boa E o carro ficou muito forte O Polo muda muito Bicho Você liga Toma Toma que toma Polinho TSE Stage 2 Na oficina do Benga TV Mais um Chama que chama Polinho finalizado Com sucesso Duas ponteronas gigantes Na traseira E um carro Muito mais forte Do que chegou A gente vai finalizando Mais um vídeo Aqui no YouTube Muito feliz Muito animado Muito focado Em produzir conteúdo Aqui no YouTube Com a nossa oficina Que nasceu Para te atender Aí ó Já tem a pizinha aqui Já tem outra pizinha Lá para o dinamômetro Fazendo o remap E essa é a oficina Do Benga TV Que nasceu Para te atender E mexer nos seus carros Fazemos manutenção E modificação Pode vir para nós Estão em Campinas Avenida Andorvozub 2453 Entendeu? Solta o like Tamo junto Aquele abraço Bendados e bengadores